É vantagem ter uma cadeira motorizada? Será? Assiste esse vídeo que eu vou contar pra vocês. Olá, olá, meus amigos do YouTube! Hoje eu tô aqui pra falar pra vocês sobre as vantagens e desvantagens de ter uma cadeira motorizada. Isso mesmo. Já vai deixando o like e se inscreva aqui no canal, tá? Ah, uma coisa que eu nunca peço aqui no vídeo e eu vou lembrar vocês, tem que assinar... Assinar, olha... Tem que ativar o sininho, gente. Esse sininho que fica aqui do lado da onde você se inscreve. Por quê? Se você não ativar, você não vai ser avisado de quando eu recebo o vídeo. Apesar que isso é muito garantia mais, né? Mas, enfim... O importante é você ativar porque quando eu colocar vídeo no ar, você é avisado. Aí vai que você perde um vídeo aí, um assunto importante que você queria saber, não é verdade? Então ativa o sininho, tá? Então vamos lá. Eu sempre tive cadeira motorizada desde os meus 14, 15 anos por aí. Então eu tenho muita experiência com cadeira motorizada e eu queria falar pra vocês. Muita gente me pergunta vale a pena ter uma cadeira motorizada? Quais são as vantagens e desvantagens de ter uma cadeira motorizada? Então eu vou contar pra vocês hoje. E como eu falei, 15 anos eu já tive a minha primeira cadeira. Eu já tive cadeira importada e cadeira nacional. Eu nem preciso dizer pra vocês qual é a melhor, né? Mas tudo bem. Então, realmente, a cadeira importada é muito melhor a resistência, o mecanismo dela, enfim. Mas hoje eu não tenho possibilidade de ter uma importada porque eu ganhei todas as minhas cadeiras. Gente, falava outro assunto também aqui no vídeo, aproveitava. Todas as minhas cadeiras motorizadas eu ganhei, graças a Deus. Eu sempre coloco alguém no meu caminho que me deu as minhas cadeiras. E eu recebo muito pedido de cadeira motorizada. Ai, você podia me ajudar? Ou campanhas, vaquinhas. Gente, eu não tenho condição. Se eu pudesse, eu compraria. Até uma nova pra mim, que eu preciso. E compraria pra que eu pudesse comprar. Mas, infelizmente, eu não tenho condição, tá? Então você que manda lá, me dá uma cadeira. Se eu pudesse, eu te daria. Mas eu não tenho, tá? Então não fica triste comigo. E, então, como eu falei, eu já tenho vários... Então, como eu disse, eu tenho vários anos de experiência. E a cadeira motorizada, primeiro, a gente tem que saber o seguinte. Tem a necessidade de você ter uma cadeira motorizada? Porque, pra mim, a deficiência é essencial. Eu, com a cadeira manual, eu já não fazia mais nada há um bom tempo. Eu tive até uns 11, 12, 13, 14 anos. Eu tava com a manual, mas eu já não tinha mais força muscular de me locomover pra um lugar pro outro. Então, isso tava me atrapalhando muito na questão de me dar liberdade e tal. Então, eu ganhei a cadeira motorizada e, pra mim, fez muita diferença. Mas aí você tem que saber a sua deficiência. Você tem força pra se locomover com a cadeira manual? Aí, se você vê, se você precisa realmente, ou se alguma coisa você quer se deslocar pra um lugar muito longe, conta tudo isso. Depois que você vier, eu preciso de uma cadeira motorizada, você vai precisar saber algumas coisas. As vantagens, gente, as que todo mundo sabe, né? Ah, te dá liberdade, te leva pra lugares distantes. Eu moro aqui num bairro que é bom sucesso e tem um comércio muito grande, mas é um pouquinho distante da minha casa. Uns 10 minutos. Então, a cadeira motorizada me permite rodar o bairro todo, esse centro comercial. Porque a bateria tem uma boa durabilidade e tal. Então, eu acho bem legal essa questão te dar essa liberdade e essa questão de você se locomover por lugares pertos, tá? O modelo que eu tô usando é Freedom. Tem um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui nos cards pra vocês, depois vocês olham, ou aqui embaixo, em box, que é um tour pela minha cadeira de rodas. Lá eu falo modelo, tudo sobre essa cadeira que eu tô usando no momento, tá? Então, as vantagens, eu acho que tá bem claro de você ter uma cadeira de rodas motorizada. Agora, vamos pras desvantagens pra você pensar bem se você quer. Primeiro, o custo, né, gente? É uma cadeira que hoje aí, essa última que eu tenho, que eu tô usando, ela custou em 13, 14 mil. Isso porque eu comprei um showroom que tava, não é um modelo novo, não era uma cadeira zerada. Ela nunca tinha sido usada, mas ela já era um modelo que tava há bastante tempo lá na loja. Então, o custo, a primeira coisa, é bem cara. Segunda coisa, ela é cara também pra manutenção. Por quê? Não é todo mundo que faz a manutenção em cadeira de rodas motorizadas. Essa, essa minha cadeira aqui, essa Freedom, modelo que eu tô usando. Se ela quebrar e eu quiser consertar com a autorizada, com a própria Freedom, eu tenho que enviar a minha cadeira pro Sul, pra eles fazerem a manutenção. Aí você pensa aqui comigo, nós, né, que temos uma, no meu caso, né, tem uma situação financeira um pouco desvalorizada, um pouco restritiva, vamos dizer assim, não tem condição de ter outras cadeiras, eu vou ficar como? Deitado o dia todo? Como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou fazer minhas coisas? Então, é muito complicado, sabe? O certo é ter uma outra cadeira. eu tinha uma manual, mas eu emprestei e a pessoa nunca mais me devolveu. Se caso você estiver vendo esse vídeo, me devolva, porque faz muita diferença. Porque às vezes a sua cadeira quebra e você não tem outra pra você repor. Então, é importante ter uma de reserva. Mas o que acontece? Então, a desvantagem, a segunda desvantagem é essa, é o custo pra manutenção. Aí você não quer mandar lá pra Freedom, você quer chamar uma pessoa pra mexer. Se for em sua residência, o custo aumenta, porque é o custo da visita, fora as peças e tal, tudo é muito caro pra cadeira motorizada. Desde o pneu, os últimos pneus que eu comprei foram 250 reais ou 200 reais, é uma coisa assim. É o Cicílio que vê mais essas coisas. Mas é super caro o pneu, é super caro a manutenção. As baterias, gente, trocar bateria da cadeira é uma coisa muito complicada. Por quê? Porque as baterias são caras, são específicas para a cadeira de roda. Aí normalmente eu boto outro tipo que é de carro, mas não é a mesma coisa, a cadeira não rende a mesma coisa, não se locomove mais como era se você não colocar a bateria original. E se você for colocar a bateria original, o amor, se prepara para uma facada, porque são duas baterias. Então, olha, é muito dinheiro. Da mesma vez que eu toquei minha bateria, acho que eu gastei quase 800 reais. Então, custo muito elevado por ser uma cadeira motorizada. Tá? Tem a questão do joystick, gente, que toda cadeira motorizada tem. Isso também é um outro ponto complicado porque é um lugar muito sensível. Eu tinha um rapaz que fazia manutenção para mim e falava, ó, se quebrar essa aí já era cadeira, entendeu? E é uma coisa muito sensível. Então, é uma outra questão que você tem que tomar muito cuidado. Quem vai desmontar a sua cadeira? Quem vai cuidar dela para ter super cuidado? então é uma das vantagens também de ter a cadeira motorizada. Outra desvantagem de ter a cadeira motorizada é a locomoção. Quando você vai sair de carro, por exemplo, e o carro não é aquele que você consegue entrar com a cadeira, você tem que desmontar. Eita, é uma trabalheira, pelo menos essa que eu tenho, tá, gente? A maioria que eu conheço é assim, tem que tirar a bateria, tem que tirar não sei o que, tem que desmontar o fio, conecta fio. O que que acontece nesse conecta, conecta fio? Sempre dá problema na fiação. Eu, com menos de um ano dessa cadeira, ela já começou a dar um som de problema por isso. Porque pensa comigo, eu saio com o Cecília aqui de casa, ele desmonta a cadeira e põe no carro, solta o fio todo. Aí ele chega no shopping, aí ele vai lá, conecta os fios tudinho. Aí eu passei lá no shopping. Saiu do shopping, desconecta tudo tudinho. Chego em casa, conecta. Então, gente, esse negócio de coloca e tira, coloca e tira, isso vai desgastando muito. Então, sempre dá problema em fiação, fusível e outras coisas mais. Outro problema também da cadeira motorizada, sobre essa questão de locomoção, que você vai sair de carro para desmontar, também é muito pesado, tá? As baterias pesam muito as baterias e fora os outros componentes também pesam pra caramba. Então, a cadeira é pesada para locomover. Nem toda mala de carro dá, já aconteceu comigo. Eu já contei aqui para vocês no canal sobre andar de Uber. Se o carro tiver uma mala grande, mas tiver gás, pode contar que a cadeira não vai dar. Então, essas foram algumas das desvantagens de ter uma cadeira motorizada. Tem as vantagens, eu falei, né, de dar locomoção, para mim foi essencial. Hoje, eu não tenho mais como viver sem cadeira motorizada, porque me dá uma liberdade, uma autonomia para eu poder sair por aí, né? Mas tem essas desvantagens como tudo na vida, né, gente? Sem vantagem e desvantagem. Eu espero ter esclarecido, vocês que sempre fazem perguntas para mim sobre cadeira motorizada. E se ficou alguma outra dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo para vocês, tá? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!